Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com nossa série de hoje de X-Tag Force 3 e galera que já começa esse vídeo mandando um salve aí para os membros, muito obrigado a todos os membros aí que contribuem para o crescimento aqui do canal, galera, valeu mesmo aí de verdade, ajuda pra caramba. E pessoal, seguinte, estamos aqui no Tag Force 3, né? Porque galera, eu decidi que eu vou continuar com o Chess, mas não o Chess de camisa preta, tá? Lembram que no vídeo passado eu escolhi esse maluco aqui, o Chess de camisa preta, tá? É, então o deck dele é horrível, horroroso, porcaria, uma desgraça, uma merda, um tolete voador cair na cabeça toda. Ele é uma desgraça, cara, é muito ruim, é deck de ojama, cara. E, o que que eu fiz? Eu falei, mano, eu não vou jogar com esse cara não, velho, deck ruim dá uma desgraça. Lembrar que o deck dele era uma porcaria desse jeito, não. Então, eu voltei aqui para o menu inicial e escolhi o Chess de camisa azul aqui para ver como que era o deck dele, cara. E o deck do Chess de camisa azul é uma coisa linda, cara, é um deck dark, é um deck dark. Inclusive eu montei um deck dark também, tá? Olha só, comecei o modo de estrago com ele. Eu já tenho um save aqui, ó, deixa eu recarregar. Eu já tenho um save aqui com ele montado, com o Chess de camisa azul, com a jaqueta azul, né? E, galera, é o seguinte, eu montei para combar com ele um deckzinho dark que ficou show de bola. Eu coloquei até sincro, tá? Olha só, coloquei algumas fusões sincro. Espera aí, eu vou mostrar tudo com calma, tá? Vamos lá, galera. Esse daqui é um deck dark muito legal, cara. Ficou bacana pra caramba esse deck. Focado no sincro, na destruição e também no poder bruto, tá? Porque esse deck aqui é muito... Caraca, tá muito porradeiro. Inclusive o Jinzo, o Jinzo ele deixou de ser limitado, né? Agora que eu vi, você pode colocar três no deck porque existe agora um deck de Jinzo, tá? É o deck do... Ah, esqueci agora o nome, velho. É o deck sincronão, é... Eu esqueci. Tem um nome lá, tem um nome lá, tá? Que é focado no Jinzo. Eu esqueci muito. Inclusive, no final do GX, né? O cara que tem esse deck aqui, ele enfrenta o Zay... O Zay, não, o Cyrus, né? Um deck de Cyberlegado. Inclusive, é muito legal. Inclusive, depois eu vou montar, tá? Um deck dele. Vou ver como é que é, as estratégias e tal. Se é bacana. E agora, galera, eu vou passar carta por carta pra vocês verem a maravilha que dá esse deck, cara. Nossa, tem muita carta bacana aqui. O Baju não pode faltar em nenhum deck dark, cara. Carta muito apelona. Ah, foi mal. E o Syncro, a gente vai fazer com esse maluco aqui, ó. O Sukata. Que ele tem também um efeito muito legal, que ele pega um monstro nível 2 do cemitério. E... Pra invocar no campo, tá? E com esse monstro nível 2, a gente vai poder fazer as fusões Syncros. Que é o Guerreiro Sukata. Que não é uma fusão muito boa pra esse deck. Porque eu tenho poucos monstros nível 2. É... E o Bichovski lá, que ele tem um efeito muito massa, cara. Tá aí o deck. Olha só. Agora deixa eu passar... Opa! Passei rápido demais. Olha só. Suborno Obscuro. Tornado de pó. E o Tributo Torrencial, tá? Torrencial Tributo. Ficou assim o deck. Cara, esse deck tá maravilhoso. Eu fiz uns testes aqui, mano. Nossa Senhora. Tá muito bom. E agora vamos para as fusões Syncros, tá? Tem um Catastor, aliado da Justiça. Essa carta é muito boa, cara. Tem efeito muito foda. O efeito dela é o seguinte. Se essa carta não batalhar com o monstro Dark, destrói. Não importa o ataque, não importa nada. Se o monstro não for Dark, ela sempre vai destruir o monstro, cara. Então é um efeito muito foda. É... E tem o Guerreiro Sukata. O Guerreiro Sukata é mais para o deck do Yusei mesmo, né? Porque é mais para o deck Syncron, tá ligado? Tem que ser um deck flocado em Syncron. Porque o efeito dele é cada monstro Syncron em campo, né? Não. O ataque é igual a todos os monstros de nível 2 ou menos que você controla. Ah, tá. Todo monstro de nível 2 ou menos que você tiver em campo, ele vai ganhar ataque deles, tá? Por exemplo, tem lá um bicho de... Por exemplo, mil de ataque e duas estrelas. Ele vai ganhar mil de ataque, tá? O Guerreiro Sukata. Então, é isso aí. É isso aí. O Guerreiro Sukata é... É muito opcional, cara. Eu prefiro muito mais fazer o Catastor, tá ligado? Eu só coloquei só para... Só para colocar mesmo, tá ligado? Mas o Catastor é melhor. No auxiliar, eu coloquei o Dragão Negro no armário. Cara, essa carta aqui... Ela é muito boa. O porém dela é que você tem que colocar... Pode dar avareza no seu deck. É. Pode dar avareza. Porque é o seguinte. Para você invocar essa bendita carta, você tem que ter exatamente... Exatamente 3 monstros dark no cemitério. Se você tiver 4 monstros dark no cemitério, já não dá para invocar esse bicho aqui. Mas ele é muito apelona essa carta. Está nos testes que eu fiz. Meu Deus do céu. Essa carta é muito apelona. Porque toda vez que você faz alguma coisa, né? Deixa eu ver aqui. Você pode banir um monstro... Mano, tudo que acontece no campo. Qualquer coisa que acontece no campo. Essa carta aqui, você pode banir um monstro dark. E destruir qualquer monstro do oponente. Qualquer carta do oponente, na verdade. Então, essa carta aqui é bem apelona. Inclusive, depois cabe um deck só para ela, tá? Tem que colocar 3 dela. Só o monstro dark no deck. E... Também colocar 2 potes da avareza, né? 2 ou 3 até. Para poder combar. Então, obrigatoriamente tem que ter pote da avareza em um deck que tem esse bicho aqui, tá? Que às vezes demora muito para vir, tá ligado? Então, está aí, galera. O deck. Esse é o deck dark. Ficou bem legalzinho. Dagonca no duplo. Essa carta é bem legal. E agora vamos para os testes, né? Vou fazer uns duelos aqui. E, galera, eu vou fazer um duelo contra esse malucão aqui, velho. Eu já andei duelando contra ele, que é o Titã. O Titã, galera, ele também usa um deck dark, tá? Então, vamos fazer aqui a batalha dos darks. Fazer aqui um duelo individual. Para dar uma testada nesse deck. Espero que o deck não me trole, né? Porque sempre que eu vou mostrar um deck, cara... O deck está foda pra cacete. Testei pra caramba o deck. Dando porrada em todo mundo. Aí, quando eu chego pra testar em vídeo, é a desgraça, cara. Você vê as piores cartas. Minha mão brinca. Deck dark 1. Verdadeiro duelo das trevas. Vamos ver quem tem um deck mais dark. Ó, já trolou, cara. Três monstros níveis ciscas. Três monstros níveis ciscas. Olha que desgraça, mano. Calma aí. Vê o tomate, vê o dark dribble. Qualquer coisa, eu dou um reset na mão também. Tá, ele colocou essa carta. Essa carta, ela é um pouco complicada, tá? Ela é um pouco difícil. Porque ele tem um deck de ritual com esse bicho aí, tá? Se ele invocar esse bicho aí... É foda ter essa carta em campo, tá? Porque ele faz eu atacar esse bicho. E vamos lá. Com o miscrito mate, eu posso chamar outro miscrito mate. Mas eu não vou fazer isso, tá? Não, na verdade eu vou fazer sim, porque... Eu não tenho... É porque eu não tenho monstro nível 2 no cemitério. Se eu tivesse monstro nível 2 no cemitério... Não, na verdade eu não tô com o sucata na mão. É porque é o seguinte... Pra fazer a fusão... A fusão não, o sincro. Pra fazer o sincro do sucata com... Qualquer bicho nível 2, tá? Pode ser essa aprendiz de bruxa. Eu preciso ter... Um nível 2 no cemitério. Porque ele traz de volta. Então o sucata tem que estar na minha mão. Ah, enfim. Eu vou pegar o tomate aqui, porque eu vou sacrificar... Pro Maju ficar com 2.600 de... 2.800. Beleza. Eu vou invocar com o grande Maju, tá? Podia invocar o Jinza também, né? Se bem que eu tô com o Dark Drib. Acho que não. Eu vou invocar o Maju mesmo. O Maju ele vai ficar com 2.800, tá? Vamos lá, galera. O grande Maju. Essa carta é maravilhosa. Ela é o seguinte. O ataque dela se torna o dobro do monstro que você sacrificou, tá? Ou seja, se eu tiver com um monstro de... 3.000 em campo. Eu sacrificar ele, o grande Maju vai ficar com 6.000, tá? Ou seja, ele sempre ganha o dobro de ataque do monstro que você sacrificou. Isso é maravilhoso. E eu não posso passar o turno. Eu tenho que atacar, né? Por conta dessa carta desgraçada. Arena das Trevas. Tudo bem. Se ele invocar o ritual, infelizmente, eu vou ter que invocar o... Ah, não. O grande... Não, cara. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não vou deixar, não. Dark Drib. Beleza. Ele virou duas cartas. Eu acho que eu vou, infelizmente, ter que sacrificar o grande Maju. Pra colocar o Jinza, cara. Porque eu não tô muito confiante nessas duas cartas, não, hein? Sei lá, vai que seja um torrencial tributo da vida. Vou colocar o Jinza aqui. Só pra negar umas armadilhas. Infelizmente, eu sou obrigado a atacar por causa dessa Arena das Trevas desgraçada, né? Tá. Espelho aqui, demônio. Tudo bem? Brain Control, cara. Pô, inclusive o Brain Control é uma carta excelente pra botar nesse deck também, né? Não só o troca de monstro. Brain Control também é bacaninha. Tá, vou colocar o Lobo de Guerra, tá? O Lobo de Guerra, ele tem um efeito muito bom também. Porque o oponente, ele não pode ativar cartas armadilhas na fase de batalha, tá? É uma carta excelente. Ele é como se fosse o Mirage Dragon. Ele é como se fosse o Mirage Dragon. Ele não permite que o oponente... É, não permite que o oponente ative cartas armadilhas durante a fase de batalha. Que é maravilhoso, né? E não sei por que que eu virei o Suborno Biscuro, porque eu tô com jeans em campo, né? Ah, beleza, beleza, né? O que acontece? Tá, ele só tem monstro bosta. Esses monstrinhos dele aqui é tudo pra sacrifício, tá? Porque o deck dele é focado em... Ritual. Esse desgraçado. Esse ritual dele é chato pra cacete, véi. Vocês não tem noção. Tá, e assim eu ganhei, né? Olha só, aprendi de bruxa. Tá aí, galera, o deck. Tá um deck bem bacana, cara. Eu gostei pra caramba dele. No início ali deu uma trollada, mas eu consegui ganhar. Tá aí, galera. Nosso deckzinho é um Dark. Mano, esse deck ficou muito lindo, cara. Adoro o deck Dark. Eu até pensei em colocar mais destruição nele, tá, galera? Mais carta de destruição. Tirar o drop-off. Pra quem não sabe, o drop-off é uma carta... Pera aí. Deixa eu marchar aqui pra vocês. O drop-off, cara, ele é uma carta muito foda, cara. Deixa eu marchar aqui pra vocês. Essa aqui, ó. É o jogar fora, drop-off. Essa carta, cara, ela é muito chata. Ela é muito chata, cara. Porque quando o oponente puxa, ele descarta a mão. Então você troca uma carta por uma carta, tá ligado? É filha da mãe essa carta, velho. Eu gosto dela, velho. É uma carta legal. Então, um deck muito destrutivo. Olha só. A maioria das cartas é de destruição de negar, tá ligado? Outro strip hall. E ficou legal. Ficou realmente bacana, cara. Ficou bacana. Eu não sei se trocar... Eu não sei se dá pra trocar esse bicho aqui, o Monarca das Trevas, por outro Jinzo, né? Eu não sei, cara. Acho que ficou legal, não é? Acho que ficou bacana, cara. Não precisa trocar, não. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo. 11 minutos. É, galera. Eu acho que tá bom. Deu pra testar o deck aí. Espero que vocês testem também. Inclusive, se vocês quiserem ver mais testes, no próximo vídeo eu vou fazer a campanha com o Chaz usando esse deck, tá? Eu vou combar com ele. Então, se vocês quiserem ver mais duelos aí com esse deck, é só acompanhar os próximos vídeos. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Valeu e fui, galera.